Opa, aqui quem fala é Elgio Oliveira, moro aqui em Espírito Santo, sou aluno do professor Ricardo no curso online Estúdio Suzuki Virtual e venho aqui contar minha experiência. Eu já tocava um tempinho na igreja, mas eu decidi fazer o curso online com o Ricardo porque eu estava vendo que eu sozinho não estava desenvolvendo, não estava conseguindo desenvolver minhas habilidades. Já vou fazer um ano que eu estou no curso online e sim, quero dizer pessoal que estou gostando muito do curso é um curso flexível, onde você mesmo faz seu horário, seu tempo, não precisa de horas e horas de estudo você estudando assim no mínimo 20 minutos, você vai ver grandes resultados como eu estou vendo eu comecei do zero novamente, já estou do Suzuki 1, já estou no minuto 3 finalizando o método Suzuki Então é isso aí pessoal, e uma das coisas que eu mais gosto no curso é os professores são todos atenciosos os feedbacks, entendeu? Masterclass e entre outros, né? Isso aí pessoal, recomendo muito o curso e vamos pra cima!